Música Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós dois somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal E assim não, me faz mal não Noite e dias se completam Eu faço amor e alto eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você A minha maior afeição de amor E eu te recriei Só no meu prazer Música Não tem agora Com essas insinuações Vocês me fiz Hoje é um momento normal Será que você não é nada que eu penso Não tem se faz mal Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dias se completam Eu posso amor e alto eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você A minha maior afeição de amor Eu te recriei Só no meu prazer Eu te acolher Eu te amo Eu te amo Noite e dias se completam E o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você A minha maior visão de amor E eu te recriei Só com o meu prazer Só com o meu prazer